É isso, vou falar em desafio, acho que a gente ganhou algum, deixa eu botar aqui em desafios, 68% por ação, tem esses dois novos aqui ó, traje, dividendos e sonhador, esse daqui precisa mais, recompensa de aparência, resolvo um segredo de Hogwarts, a gente só resolviu um até agora, mais 10 provas de Merlin, plataforma de pouso, tem várias que a gente ainda não viu, aqui o da vassoura, vassoura Bright Spark, já peguei né, já, colete rastros de 12 áreas de magia ancestral, história 15 conjuntos de balões, aqui ó, dos balões você consegue essa última vassoura aqui, cada conjunto que você vai destruindo, você vai conseguindo uma dessas vassouras aqui, deixa eu dar uma olhada em missões, para ver se já apareceu, por enquanto nada, nenhuma missão principal, nenhuma história, nenhuma tarefa, já fizemos todas, nenhuma missão de relacionamento, nenhuma missão secundária, e aqui todas as missões que a gente fez, na sequência que a gente fez, tem todas as missões, muita coisa né, vamos ver se tem algum Correio Coruja que a gente ainda não pegou, não, vou voltar para Hogwarts, tem muita coisa que a gente ainda não viu, quer dizer, itens que a gente ainda não pegou, né, mapa de Hogwarts, torre da Corvinal, e depois tem as trancas nível 3, em Hogsmeade, que a gente ainda não pegou. Ué, essa porta aqui, ah não, a gente já abriu já. Cadê, o que ele tá mostrando? Ah, um negócio lá em cima, mas eu acho que é chama de flu, vamos subir aqui para ver, opa, calma, 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 calma que eu acho que eu vi, será que eu vi o que eu acho que eu vi? É, é uma porta ali que a gente ainda não abriu. Será que não abrimos mesmo? Descer mais um pouco, né? Olha, a gente não abriu mesmo essa não. Cadê a outra interrogação? Uma tá aqui e a outra tá onde? Tá lá embaixo. Então vamos descobrir primeiro a de cima? 4, 0, 1, 2, 5, 6, e 1. 0, 1, 2. Ah, então é a... a foca. Então vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, faltam 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É a tartaruga, né? Tá bom, vamos lá embaixo. Acionar. Caramba, tá longe, hein? Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o podflux. É isso aqui. Depois eu quero vir nesses lugares aqui. Mais uma porta aberta, beleza. Manto lustre. Coleção. Mais nada por aqui. É, tem um espelho ali. Só que eu tenho que ver onde é que é ainda. É pra cá. Ele tá fazendo algum plim. Ah, é aqui, ó. Às vezes fica difícil de ver. Arquiteto de Hogwarts. Rowena Ravenclaw. Rowena Ravenclaw, sei lá. Tem um fogo, jogo. É só ter cuidado com o fogo. Tá, agora eu tenho que ver onde é que tá essa... Será que fica pra cá ou será que fica pro outro lado? Normalmente não fica muito longe. Ah, ali, né? Cadê? Cadê? Revelio. Ali. Lomos. Vem comigo. Eu acho que tem... Eu já vi tudo por aqui, não? Aê, mais um. Quer dizer, menos um, né? Esse espelho aqui... Deixa eu ver de onde que é. É do salão principal de Hogwarts. Ele fica próximo aqui, é no salão principal mesmo. Agora, onde que eu tinha encontrado aquela taça? Ali em cima. Eu tenho que descobrir como é que sobe ali, né? Ou não, às vezes a gente não precisa subir. Bom, tem que subir. Agora daqui, como é que eu subo? Não tem escada? Não, aquilo ali eu já peguei. É, é a porta? Ah, mas eu já entrei aqui também. Ah, tem uma escadinha aqui, ó. Já avistei. Aqui a gente tem que usar... Compringo. O Compringo. Revelio. Será que tem alguma coisa pra cá? Eu não lembro de ter vindo. Sim, já passei por aqui. Agora eu lembrei. Bom, galera. Por hoje é isso aí. No próximo vídeo a gente volta com mais pra vocês. Até lá. Valeu. E aí